No aniversário da Rede Economia, é oferta todo dia! Vim pra cá economizar! Ovos com 20 unidades, R$ 9,97. Batata ou cebola, R$ 2,77. Melancia, abóbora ou beterraba, R$ 2,98. Aipi e inhame ou laranja pera, R$ 3,98. Peraí, peraí! Tem mais economia! Óleo vitalívio, R$ 4,87. Frango passarinho sadia, R$ 7,99. Alcatra, R$ 23,50. Linguiça churrasco seara, R$ 12,97. Rede Economia! Aipi e inhame ou laranja pera, R$ 3,99.